Música Presidente da República, desafia a mídia, Sira, o declaração da transmissão direta para o chefe de Estado do discurso e a comemoração da Proclamação Independência, 28 de novembro. O declaração do Presidente da República, a mídia, Sira, o secretário de Estado, Comunicação Social, Espírito Diaz Simenez, o senhor a de comunidade, na televisão Sira, a atual transmissão direta para o Presidente da República, discurso e a comemoração da Proclamação Independência, Tinhane, da comunidade e o que ele não era. A gente se vê, o Presidente da República, quando a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, para visitar. Então, vamos lá. Vamos lá. Rádio Comunidade, Rádios Convencionais, Televisão, Atubele, HALO LIFE, Direito, Discurso Presidente, dia 28 de dia, Palácio Presidente Aitaraklaram, o posto administrativo Gotohoku, ele acompanha, direto, a grava, a lei, mas é bem direto. O Presidente da República com ele aitar claro, e ele, Presidente Aitaraklaram, discurso presidente, dia, né? Rona, direto, e a posto administrativo. E a função, idê a mancar, a Rádio Comunidade, tem que rarou ele, né? Presidente Aitarak testa, ele é o visitar no dia, e tem que trabalhar em comunidade, mas foi um papel importante, né? E me pronto, calai. Pronto, calai. E a comemoração, 28 de novembro, Badala Hatnulu Reisingualu Tinangné, se rarou e a posto administrativo Idaidak, no se for tomada de possemos da liderança sul-cursira. Tema da proclamação, 28 de novembro, Tinangné, Mac, celebra a história no Construi Futuro. Lamberto da Silva, David de Raújo, Yemen. Amém. Amém.